E o Eubank está liberando Modo Turbo nessa Black Friday de final de ano. É isso mesmo, galera. A Eubank está liberando limite extra para os seus clientes efetuar compra com limite surpresa. Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todos os prints a respeito desse limite surpresa da Eubank, tá bom? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? E aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Então, sem enrolação, confira aí na tela mais sobre esse limite emergencial surpresa da Eubank. Modo Turbo, uhul, tem limite emergencial surpresa para você turbinar a Will Friday. A sua Black Friday entrou no Modo Turbo e agora tem o limite emergencial surpresa de R$ 500. Você pode usar o seu limite surpresa de R$ 500 até o dia 28 de novembro, mas se liga aqui. Você não vai conseguir conferir o seu limite emergencial surpresa no app. Por isso, é importante você saber que o valor deste limite é de R$ 500. Então, de 17 de novembro a 28 de novembro, excepcionalmente, você vai ter um total de limite que é de R$ 1.400. Seu limite atual é de R$ 900, mas o limite emergencial surpresa de R$ 500. Após a data final, o seu limite irá voltar ao que era antes. Então, aproveite muito essa semaninha, 17 de novembro a 28 de novembro turbinada. Combinado? E aqui uma dica muito importante. Mas, ó, é importante saber que caso você atrase a fatura por mais de 5 dias durante o período da campanha, seu cartão é bloqueado e também é retirado o limite surpresa. Então, tá aí, pessoal, Black Friday da Weubank, né? Weubank que está liberando um limite emergencial surpresa para vários clientes. Porém, esse limite você só consegue conferir se você olhar na notificação com o valor disponível, ok? Infelizmente, não tem como ver esse limite surpresa através do aplicativo. E fique atento aí também na data que você está recebendo essa notificação para saber até quando vai. E como eu falei aí no final, você tem que estar em dia com suas faturas, tá? Pois se tiver convencimentos aí há mais de 5 dias, infelizmente, esse valor vai ser cancelado, né? Você não vai conseguir estar utilizando esse limite emergencial surpresa da Weubank, tá bom? Então, tá bacana demais, galera, os bancos aí surpreendendo nesse mês de novembro, né? Liberando limite, aumento de limite e agora o limite surpresa da Weubank. E antes de finalizar o vídeo, quero saber, você também conseguiu limite emergencial surpresa da Weubank? Qual foi o valor liberado para você? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Então, se gostou, já deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que são postados toda semana. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.